Sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva. Vocês estão sabendo que eu estou gravando o treinamento de placa-mãe de desktop. É um conteúdo 100% prático, em cima dos defeitos, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. E eu quero repetir o que eu falei no vídeo passado. Eu falei que não são todas as placas que vão para o treinamento. Por quê? Porque existem alguns defeitos que são muito simples. Ou seja, algumas manutenções que eu estou fazendo, não vejo necessidade de colocar no treinamento. Mas, aqueles defeitos que exigem uma análise mais precisa, que eu sei que vai ser interessante pra vocês, aí sim eu vou disponibilizar no treinamento. No vídeo anterior, eu passei um desafio pra vocês. Quem não lembra, vá no vídeo anterior e assista o desafio. E eu vi nos comentários que muitas pessoas acertaram, outras pessoas erraram, outras questionaram. Mas, este vídeo aqui, eu trouxe a resposta do desafio. Vocês estão vendo essa placa aqui sobre a minha bancada? Essa é uma das placas que vai para o treinamento, porque foi uma manutenção que exigiu análise. E eu aproveitei ela pra responder o desafio na prática pra vocês. E como ela está aqui ainda comigo, eu vou aproveitar e fazer os testes práticos. Mas, primeiro, eu quero levar vocês aqui para a tela do meu computador. Eu vou abrir o esquema dessa placa. E veja que aqui existe um circuito onde podemos analisar e chegar a uma resposta satisfatória. O circuito que eu passei pra vocês no vídeo anterior foi esse circuito aqui. Só que essa placa-mãe não está mais aqui. Mas eu aproveitei essa placa que estou dando manutenção e peguei esse pedaço do circuito. Que não é a mesma coisa do outro, mas tem o mesmo princípio de funcionamento. O que eu pedi a vocês foi que analisasse um transistor bipolar NPN igual a esse daqui. E que resolvesse duas questões. Questão A e questão B. E o desafio foi o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Qual a tensão que nós vamos encontrar se eu colocar a ponteira vermelha do meu multímetro aqui nesse ponto e a ponteira preta aqui no terra? Qual a tensão, pessoal, que eu irei encontrar aqui nesse momento? E a segunda questão foi... Talvez eu esteja invertendo, viu, gente? Mas não tem problema. Quero dizer, invertendo se a primeira questão foi A ou se a segunda foi B, nesse sentido. Mas não importa. O importante é a gente saber o funcionamento do circuito. E a outra pergunta foi... E se eu colocar a ponteira vermelha do multímetro aqui, nesse ponto, e a ponteira preta aqui nesse ponto do resistor, Onde eu posso chamar lado 1 do resistor e lado 2 do resistor. Qual a tensão que eu vou ter aqui sobre esse resistor? E muitas pessoas nos comentários responderam. Outras ficaram em dúvidas. E outras preferiram não responder. Mas vamos agora responder esta questão, responder este desafio. E também fazer as medidas junto com vocês aqui na minha bancada. Primeiro, vamos falar teoricamente. Aqui nesse ponto, pessoal, quando eu colocar a ponteira vermelha aqui no ponto 1 do resistor e a ponteira preta aqui no ponto 2 desse resistor, eu vou ter uma tensão aqui nesse ponto. Sim, professor. E qual é a tensão? Primeiro, lá no outro circuito, como nesse aqui também, eu falei para vocês que aqui vai chegar uma tensão de 3 volts. Mas eu acredito que seja de 3,3. Mas não importa, pessoal. Seja 3, seja 3,3. O importante é que a resposta esteja correta. Mas vamos considerar 3 volts. Como exemplo. Só para a gente simular. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer um 3 mais bonito. Digamos que chegou aqui, teoricamente, 3 volts. Perfeito. Deixa eu apagar essa seta aqui para não atrapalhar o nosso raciocínio. Chegando 3 volts aqui, esse 3 volts vai chegar até esse resistor. Só que quando essa tensão chegar aqui, quem ela vai encontrar, pessoal? Ela vai encontrar a base desse transistor. O transistor é formado pelo coletor, pela base e pelo emissor. Veja que o emissor, ele está cravado no terra. Olha o emissor aqui. Está cravado aqui no terra. E esses componentes, ele é formado pelo tipo N e pelo tipo P. Vocês lembram do diodo? O diodo tem as mesmas características. Ele é do tipo PN. A mesma coisa é o transistor bipolar. O diodo, a depender do tipo, ele tem uma queda de 0.6, 0.7, 0.5, a depender do diodo, pessoal. E o transistor bipolar, ele também tem essas mesmas características. E isso a gente pode ver no datasheet. considerando que esse transistor bipolar, ele tem aqui uma queda de 0,6 do P até o N, ou seja, da base para o emissor. Aqui da base para o emissor. Se ele tiver uma queda de 0,6, mas aqui nesse ponto, nós vamos ter a tensão do transistor bipolar. Ou seja, nós chamamos essa tensão da base para o emissor de V, B, E. Tensão entre base e emissor. Então, pessoal, nessa primeira questão aqui, o que é que acontece aqui nesse momento? Se eu colocar a ponteira preta aqui no terra e a ponteira vermelha aqui na base, eu vou encontrar uma tensão a depender do transistor bipolar de 0,6 volts. Ah, professor, eu ainda não entendi. Para você entender melhor, eu explico essa situação mais a fundo lá no meu canal. O que é que você vai fazer? Você vai acessar o meu canal aqui na página principal do meu canal, vai se inscrever aqui no meu canal e vai digitar aqui, nesse campo de busca, diodo. Ah, professor, por que diodo? Porque o diodo vai te dar uma noção de como funciona aquele circuito. Portanto, é com base no diodo que vocês vão entender melhor. Digitando o diodo aqui no campo de busca aqui do meu canal, lógico que quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Digitou diodo aqui, você vai dar um enter. Aí vai aparecer aqui vários vídeos falando sobre o diodo. Só que você vai clicar nesse vídeo aqui, presta atenção. onde tem como título resistores e diodo. Quando você clicar nesse vídeo, você vai no minuto 29. Preste bem atenção. Clica nesse vídeo e vai no minuto 29. Por que 29, professor? Porque esse vídeo é muito longo. Ele tem 42 minutos. Se você estiver com disposição, pode assistir o vídeo inteiro porque tem muito conteúdo dentro desse vídeo que vai servir para você. ou se preferir, pode ir diretamente ao minuto 29, onde eu explico com todos os detalhes o funcionamento do diodo que vai abrir um leque para você entender o circuito do desafio. Vamos voltar ao nosso esquema. Pronto, você já entendeu aqui essa primeira parte, onde teoricamente temos 0.6 nesse ponto aqui. e o restante da tensão, pessoal, você já sabe, muito simples. O restante da tensão vai ficar sobre este resistor. Se eu colocar a ponta vermelha nesse lado do resistor e a ponta preta do multímetro nesse lado do resistor, quanto é que eu vou ter, gente? Considerando a tensão 3 volts, eu vou ter aqui desse lado 2,4. Perfeito? Ah, professor, e se a tensão for 3,3, é só você subtrair. 3,3 menos 0,6. Quanto é que a gente vai encontrar, gente? 2,7. Entenderam, pessoal? Vamos aqui para a minha bancada para a gente fazer o teste na prática e é este mesmo circuito, pessoal. Eu aproveitei que a placa tem um circuito semelhante e eu quero mostrar para vocês aqui na minha bancada. Vamos ver aqui? Deixa eu ligar o multímetro. E vou dar um zoom aqui para facilitar a nossa aula. Deixa eu trazer minha câmera para perto. aqui, pessoal. Este aqui é o transistor e este aqui é o resistor. o transistor e o resistor. Eu vou diminuir o zoom da máquina para a gente enxergar o nosso multímetro. perfeito, pessoal? Vamos lá? Ponteira vermelha. Primeiro, gente, vamos ver onde é o terra do transistor. Coloco na escala de bip. Perfeito. Vou colocar minha ponteira aqui no terra. aqui, ó. E o terra, vamos ver se é desse lado. Não é desse lado. Vamos ver se é desse. Pronto. Então, o emissor é o terra. Perfeito. E a base é o outro lado do transistor. Eu vou ligar a fonte para a gente testar a tensão. se de um lado é terra, eu posso colocar minha ponteira desse lado. Estão enxergando aí, gente? Aqui. Minha ponteira preta desse lado. Deixa eu colocar o multímetro na escala de tensão contínua. Coloco no terra e a outra aqui no... na base. Olha aí, gente. 607 milivolts. Entenderam? 0.6 volts. Essa é a queda entre VBE, base e emissor. Em relação ao terra. Aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, também, ó. Aí, em relação ao terra. E o resistor, professor? O resistor é esse aqui, ó. Vamos medir? De um lado deve ter 3 volts. Vou colocar aqui no terra. A carcaça aqui da placa é o terra. aqui, ó. Aqui, ó, resistor. 3.3. Se tem 3.3 menos 0.6, tem que dar 2.7 do outro lado. Isso é, se eu colocar daquele jeito que eu mostrei pra vocês ali no esquema. Se eu colocar desse jeito aqui, ó, a ponteira preta no terra e do outro lado do resistor, vai dar atenção da base. Aqui, ó. 0.6. Mas se eu colocar do jeito que eu expliquei ali no desafio, preste bem atenção. a preta do lado da base e a vermelha olha aí, gente. 2.7. Opa! Escorregou. Olha aí, pessoal. O restante da atenção fica sobre o resistor. Eu espero que vocês tenham compreendido essa pequena aula, mas que serve de base no dia a dia de vocês. Se preparem, porque o curso de desktop está quase saindo do forno. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. o próximo vídeo.